Amores, senta aqui, precisamos conversar Algo não está bem na nossa relação Diz onde é que eu falhei e pra merecer Diz onde é que eu errei e pra merecer Você já não me dá amor Você já não me dá atenção Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Você não é você Você não é você Você é outra pessoa Você é outra pessoa Ai eu é meu amor Eu acho que isso é azar Depois de muito tempo Você já tá falhando Me deixa Me deixa O que tá a acontecer O que tá a acontecer É quando falo contigo Quando eu quero te beijar Quando eu quero ficar Deu lado Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Para, para Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Para, para Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Para, para Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Para, para Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Se achas que não dá mais certo Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar Para, para Eu acho que vai ser melhor pra nós os dois Se achas que não dá mais certo É melhor a gente parar